Meu amor, meu namorado, vê se deixa de lado Essa história de andar, trocando a lua pelo dia De se complicar, gastando dinheiro até o bar fechar Vem pra casa mais cedo, eu tenho tanto medo de ficar sozinha Sou compreensiva, fico apreensiva Sempre chego o dia sem você chegar Eu amo tanto, você nem se importa em saber que eu choro E a tricô me entrego pra cobrir seu frio Vou trançando o fio que no fim da sorte vai no meu lugar Aquecer seu peito Mas enfim me conformo Se não há mais jeito, finjo alegria Pois você é assim, viver de malícia Fugir da polícia e voltar pra mim Fugir da polícia e voltar pra mim Eu amo tanto, você nem se importa em saber que eu choro Tricô me entrego Tricô me entrego pra cobrir seu frio Mas enfim me entrego Mas enfim me conformo Se não há mais jeito, finjo alegria Pois você é assim, viver de malícia Fugir da polícia e voltar pra mim Mas enfim me pertence Tricô me entrego